Olá, como vai? Bom dia! Com o avanço na vacinação, aos poucos os municípios vão flexibilizando as medidas e com a diminuição da taxa de incidência da Covid, o mapa de Minas vai ficando menos vermelho pelo Minas Consciente. Daqui a pouco a gente fala dos números, vacinas e mais. O pedido por justiça da assessora que acusa vereador de Patos de Minas de assédio sexual. Frio aperta e temperaturas mínimas baixas continuam no final de semana na região. O apelo desesperado de uma mãe para conseguir internar o filho para tratamento contra drogas. Essas e mais informações eu te conto na edição desta sexta-feira, 30 de julho, do 30 Minutos. Há meses vivendo sob ameaça de perder o cargo, sobrecarregada com o trabalho, atormentada com os assédios que estaria sofrendo, a assessora parlamentar que acusa o vereador Marquim das Bananas quer agora justiça. O caso foi denunciado ao Ministério Público em abril. Essa semana, a assessora procurou a Polícia Civil para registrar a denúncia de assédio sexual. Eu não esperava que fosse prolongar tanto, não. Eu pensava que fosse um pouco mais rápido. Não a questão definitiva, mas pelo menos de começar a apurar. Porque eu não fui ouvida. Eu fui ouvida agora porque eu fui atrás da parte do boletim de ocorrência e da denúncia em si. Mas eu acredito que eu já deveria ter sido ouvida. O Ministério Público pediu, diligenciou no caso, a Polícia Civil para que seja feita a investigação. No entanto, de duas semanas para cá, alguns fatos novos surgiram. E a gente viu a necessidade, sim, do presidente da Câmara tomar ciência do que estava acontecendo. E a gente teve que procurar também a Polícia Civil para ela relatar os novos fatos e também, obviamente, o que aconteceu de janeiro até hoje. A advogada pediu medida cautelar para resguardar a assessora e para impedir que o vereador faça qualquer tipo de contato com a vítima. A gente sabe do calvário que vai ser para ela daqui para frente, dos julgamentos que ela vai ter que enfrentar, julgamentos morais no caso. Só que ela estava sofrendo desde então. Ela mesmo narrou para você, chegou ao ponto de ela ter que procurar um médico, porque ela ficou muito mal, muito abalada psicologicamente falando. E, sim, eu acredito que ela deve servir de exemplo para outras mulheres terem a mesma coragem de denunciar. Porque a empregada, no caso, o contratado, ela é o quê? Ela foi contratada para fazer as funções de assessora. Mais nada. Ela não era uma prostituta. E, mesmo assim, e ainda que fosse, ela tem o direito de falar, não, eu não quero. E, enfim, todas as vezes que ela negou, ela sofreu uma espécie de chantagem emocional em razão disso. A advogada espera que o vereador seja condenado a partir da denúncia feita pela assessora. Tomamos todas as providências cabíveis na espera criminal. E é óbvio que a gente espera que ele seja condenado, né, nesse âmbito. E a gente, sim, tem intenção de processá-lo civilmente, porque ele tem que ressarcir moralmente de tudo que ele fez. Eu espero, sim, que seja uma pena condizente com tudo que ele fez até então. E, principalmente, que seja didática para a vida dele, para que ele isso nunca mais repita. A assessora reforça o pedido por justiça. Eu espero que a justiça seja feita, porque prova suficiente tem. Eu não sei quais as punições que podem caber nesse caso, mas que ele pague pelo que ele fez. O condenado por assédio sexual tem uma pena de um a dois anos de prisão. Daqui a pouco, no programa Gui Boaventura e no NTV News, às 19h, novos desdobramentos sobre esse caso. A seguir, a gente fala dos números da Covid-19. Micro região Patos de Minas avança para a onda amarela e Coromandel flexibiliza medidas restritivas. Minas Gerais registrou queda de 9% na taxa de incidência da Covid-19 na última semana. Com melhora nos indicadores, mais macro-regiões avançaram para a onda verde do Plano Minas Consciente, por determinação do Comitê Extraordinário Covid-19. Aos poucos, o vermelho que prevalecia vai sendo substituído com a flexibilização do Plano Minas Consciente, com a melhora nos indicadores e diminuição da taxa de incidência da Covid. Apenas as macros Nordeste e Triângulo do Sul estão na vermelha. As macro-regiões Centro-Sul, Jequitinhonha, Norte e Oeste avançaram para a onda verde. Já a macro-Leste do Sul progrediu para a amarela. A Noroeste continua na onda amarela e agora a micro-região Patos de Minas também. As mudanças valem a partir do próximo sábado, 31 de julho. Minas Gerais também registrou queda nos números de óbitos e de espera por leitos. Com diminuição de casos de Covid, flexibilização nas medidas restritivas em Coromandel. O novo decreto foi publicado e altera o número de pessoas em cultos religiosos e eventos. O novo decreto está autorizado a realização de eventos familiares com até 100 pessoas em Coromandel. As celebrações religiosas podem ser realizadas todos os dias e deve ser obedecido o critério de distanciamento de um metro e meio entre as pessoas. O prefeito de Coromandel comemora as melhoras nos indicadores da Covid no município. Aí essa última frase do prefeito, você pode colocar o boletim. Nós estamos na onda amarela do Minas Consciente, que prevê esse tipo de situação e também pelo número de casos que graças a Deus, além de ter diminuído, nós não estamos tendo internações nem no H-Camp e nem nos nossos leitos de UTI. Então diante desses números a gente conseguiu mudar. E outra coisa importante que a gente já vinha trabalhando já há algum tempo em parceria com outras frentes é o retorno das aulas de maneira híbrida a partir do dia 3 de agosto. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou mais 121 mortes em consequência da Covid. Ao todo, são 50.346 vidas interrompidas no Estado. Foram quase 6 mil novos casos de Covid, de quinta para sexta. Assim, passam de 1.960.000 infectados em Minas Gerais, com mais de 1.855.000 recuperados. Pelo boletim do Estado, Patos de Minas tem agora 517 mortes, três a mais que ontem. E Patos de Minas recebeu nesta sexta-feira 2.190 doses da vacina contra a Covid-19. A maioria destinada a trabalhadores da indústria e da construção, entre 34 e 35 anos, que serão imunizados no domingo. Nesta sexta e sábado, vacinam por faixa etária somente quem tem 36 anos. E esfriou por aí? E como, hein? Daqui a pouco a gente fala sobre o tempo. Frio, aperta e temperaturas mínimas baixas continuam no final de semana na região. A Defesa Civil de Patos de Minas está vigilante com relação a esse frio intenso. Os dias gelados podem até desanimar alguns de algumas atividades, como a prática de exercício ao ar livre. Mas há quem siga firme. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, por meio do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, emitiu alerta para previsão de frio intenso até o dia 1º de agosto, domingo, em grande parte do Brasil. Em Patos de Minas, os termômetros poderão chegar a 2 graus. Está prevista uma mudança climática bastante significativa para a região sul, sudeste e parte do centro-oeste, é onde que Patos de Minas poderá ser incluída nessa redução de temperatura que estará aqui na nossa região. De acordo com essas previsões, para o dia 30 ela poderá chegar a uma temperatura de 2 graus Celsius. E com a umidade de ar até menos de 11% e no máximo com 48%. Isso é muito ruim para a saúde pública e também para as lavouras, que tem grande quantidade na nossa região. Com isso, aos produtores rurais, cuidados redobrados, há previsão de nova geada. Aquelas pessoas que trabalham com hortaliça, se tiver como cobrir essa sua plantação com sombrito, e outras medidas que possam estar diminuindo a incidência, talvez até de uma possível geada em cima de sua explantação, irá reduzir o dano que irá causar em sua lavoura. Pedidos de ajuda poderão ser feitos por meio dos telefones 193-199 e WhatsApp DDD 34 3822 9865. Esse apoio é 24 horas, que terá um teletendente para prestar os atendimentos necessários, ou seja, enviando uma equipe de resgate, emergência, ou mesmo buscando informações teóricas que poderá mitigar aquele momento que ela pode estar passando. Caso venha confirmar essas mudanças climáticas em nossa região. A Secretaria de Saúde já está deixando preparada a sua equipe lá na UPA, caso haja necessidade de um atendimento diferenciado em relação ao trato das pessoas vindo a ser cometidas com essa redução climática, que pode provocar várias doenças respiratórias. A Secretaria de Desenvolvimento Social criou um abrigo temporário para que possa estar recebendo essas pessoas que moram em situação de vulnerabilidade aqui em Paz de Minas, principalmente aquelas pessoas que moram na rua. Então, à noite, elas vão poder procurar esse abrigo, onde serão acolhidas, e assim elas estarão protegidas dessa redução climática, que vai reduzir bastante a temperatura. Frio intenso nesta sexta-feira em Minas Gerais. As regiões sul e oeste amanheceram congeada. A variação de temperatura vai de menos 4 a 32 graus. No fim de semana, as temperaturas seguem amenas. As mínimas devem começar a aumentar gradativamente, de acordo com o IMED. Sexta-feira gelada nas regiões do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro também. Continua o alerta do IMED para a onda de frio que deve se manter até 1º de agosto. Além disso, fique de olho na sequidão e capriche na hidratação e umidificação de ambientes. A umidade relativa do ar chega a apenas 10% em alguns momentos. Nesta sexta em Paz de Minas, mínima de 5 e máxima de 27 graus. No sábado, a temperatura varia de 10 a 26. Nesta sexta-feira em Lagoa Formosa, a máxima não passa de 25 graus. No sábado, varia de 11 a 23. Em São Gotardo, a máxima não passa de 22 graus. Em Varjão de Minas, máxima prevista de 24 graus nesta sexta. E varia de 12 a 23 a temperatura no sábado. E em Lagamar, a máxima alcança 28 graus sexta. E no sábado, mínima prevista de 13, com máxima de 27 graus. Em instantes, terminam nesta sexta-feira as inscrições para o FIES. E o apelo desesperado de uma mãe para conseguir internar o filho para tratamento contra drogas. Terminam nesta sexta-feira as inscrições para o FIES. O Fundo de Financiamento Estudantil oferece financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições privadas com avaliação positiva pelo MEC. Ser feitas até as 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira pelo portal sisfiesportal.mec.gov.br. Para o segundo semestre, são ofertadas 69 mil vagas distribuídas em 23.320 cursos de 1.324 instituições privadas de ensino superior. Os candidatos ao FIES podem escolher até três opções de curso, instituição e turno. Para concorrer ao financiamento, o interessado deve ter participado do Enem a partir de 2010. Permédia das notas de no mínimo 450 pontos. Não ter zerado a redação. E deve ter renda familiar mensal bruta por pessoa de até três salários mínimos. Você vai ver agora o apelo desesperado de uma mãe que não suporta mais ver o filho no mundo das drogas e do crime. Ela pede ajuda para conseguir a internação do rapaz em uma clínica de recuperação. Eu vou receber a notícia que eu não vou temer o meu filho. O sofrimento nos olhos de uma mãe. Reni de Fátima se desespera com a situação do filho, usuário de drogas. Ela conta que tudo teve início após o falecimento do pai. Começou, sabe? Ele começou na base, ele tinha uns 11 anos e o pai dele morreu. Ele começou a sair para a rua, começou revoltado e começou com as drogas. A gente pega e ele sai, sabe? Agora ele arrumou uma companheira. Ele sai de casa, ele fica uma semana, duas fora de casa. Volta para casa, ela aceita ele, tenta ajudar ele. Quando ele enfesa lá, que não tem tal de droga para fumar, ele volta para as ruas. A mãe relata também que por causa do vício das drogas, o filho que já tem 33 anos de idade se envolveu em atos criminosos. Ele pega, sabe, quando ele não tem dinheiro, até pegar roubar, ele já está roubando. E não prende, eu acho que ele devia prender, que Deus que a pessoa esteja roubando e fazendo as coisas assim, ele tem que pagar por isso. Ele tem que ir a preso, às vezes ser espancado. A mulher pede ajuda para tentar internar o filho, ainda que seja por meio compulsório, acreditando que a medida poderá o ajudar a sair da dependência. Sem saber mais o que fazer, a mãe se desespera em lágrimas. Bem ontem eu sabia que ele estava em casa, ontem ele estava em casa, que a mulher dele conversou comigo, que ele chegou antes de ontem, dormiu. Ontem ele estava limpo, lúcido, mas aí a hora que a droga, ele podia se dar bem de cedo, ele some. Isso para você ver uma mãe escutar um trem desse, não é fácil para mim. Quem puder ajudar a Reni a internar o filho, deve entrar em contato pelo telefone 349-8433-7930 ou em sua residência, na rua José Porto 104, no bairro Alvorada. É isso que eu queria, um bom lugar para se tratar. A moça, ele não fica nem com documento, ele pega os documentos dele e diz, pinhora, sabe? Nós já arrumamos documento, nós torna um mar. Ou eu conseguisse um serviço, moça, que às vezes também, se ele tivesse um serviço, a cabeça podia, né, virar outra. Eu estou passando uma situação muito difícil, por isso que eu chamei vocês, porque o povo de Patos é uma pessoa muito boa. E que pudesse me ajudar, eu sou conhecida, bem conhecida, já trabalhei muito. Tem muita gente que gosta de mim, que já me ajudou muito. Eu tenho medo de perder ele. Reforçando o telefone da Reni, para quem puder ajudar, é o 984-33-7930. O Jornal 30 Minutos fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência ao longo desta semana. Agora tem mais informações com ele. Gui, boa aventura. Olá Gui, tudo bem com você? Gostei do look do dia. Gostou isso? Boa tarde para você, tudo bem. Você gostou? Gostei, ficou legal, ficou bem boyzinho, parece que está indo para Fenamilha. É o frio, isso aqui é lá da Cláudio Almeida, moda masculina. Muito bom gosto. Presente da Cláudio Almeida, da Cláudio, né? Da loja Cláudio Almeida, então por isso a gente fala dá, não dou. Não é? Então, ficou bacana ou não? Ficou, gostei. Ficou bem? Ficou bem demais. Você acha que eu fico com ele aberto ou fechado? Abre só até aqui nesse botão aí do meio. Até aqui sim. Mais um, mais um botão. Mais um para cima. Aqui, aí, ó. Agora sim. Vamos falar com quem entende moda, né? E aí, Gui, esfriou mesmo agora, hein? Agora não tem como fugir, não. É, está frio, né? Mas acontece o seguinte, esse frio, nós temos que tomar cuidado com ele, né? Porque não é um frio, é um frio seco, a nossa região aqui é muito seca, então essa sensação é muito maior e o frio ainda seca mais ainda, a umidade relativa do ar muito baixa, as pessoas têm que tomar muito cuidado e normalmente com frio você não bebe água, você não toma água, sente pouca sede. Isso é verdade. E é preciso de tomar muito líquido, tomar muita água aí, porque é complicado. A umidade está muito baixa. Ô, Gui, você que é um homem entendido aí, está faltando a chuva, hein? Por agora será que não tem chuva, não? São Paulo choveu, acho que foi ontem que choveu em São Paulo, que aí esfriou mais ainda. Essa chuva dessa época, em tempos anteriores, quando o tempo era um pouco mais regular, nós tínhamos uma chuva, normalmente mês de agosto, começo do mês de agosto, tinha uma chuva, dava uma chuva, que eles chamavam de a chuva da flor do capim, acho que era isso mesmo, né? Que é o meloso, o capim meloso dá uma flor nessa época do ano, então é no mês de agosto me parece, e nesse mês de agosto dava uma chuva e era infalível, a gente tinha chuva, tinha o vento, começava o mês de agosto, começava a ventar, tudo seco, aquela coisa, e ali por volta, entre o princípio e o meio do mês, dava sempre uma chuva. E aí começavam a aparecer as primeiras chuvas logo no mês de setembro, né? Logo no mês de setembro. Eu lembro muito bem que os agricultores plantavam no mês de setembro e falavam assim, você plantou, fulano? Plantei, plantei na poeira. Porque sabia que por volta do dia 10 de setembro, ali naquele período, sempre chovia naquela época. Hoje está tudo irregular, né? A chuva está mais escassa, demora um pouco mais, esse período de seca está ficando muito grande, se bem que vez em quando tem aí, esse fenômeno muda e a gente tem um período menor. Mas o período de seca anda muito grande, na realidade. Mas também é um pouquinho preocupante, né? Esse ano é um ano atípico, né? E a gente está com problemas sérios aí em relação a essa água. Os reservatórios da nossa região estão baixos, não tem previsão de chuva, que é a previsão de chover mesmo aqui na nossa região, só para novembro. Nós teremos algumas chuvas em outubro, mas não serão chuvas significativas. Não é aquela chuva que entra no solo, né? Que vai direto para os lençóis freáticos. É só uma chuva superficial que nem vai chegar lá, né? Exatamente. E aí é o seguinte, a gente sabe que os meses que a água é mais baixa no subsolo é setembro e outubro, né? Então nós vamos ter um período... E é o início de plantio, né? De algumas sábias, né? É o início do plantio, porque é o início também das chuvas. Mas a grande preocupação é essa mesmo, né? Com esses reservatórios. É que eu leio, né? Sabe sim. Sou uma pessoa entendida da agricultura. Ô, Gui, agora... Até esqueci que eu ia falar com você e era justamente sobre essa questão de chuvas. Ah, o pessoal comemorando o fato de ter neve, né? De ter nevado o Brasil. Isso não é algo a se comemorar, né, Gui? Isso mostra aí os reflexos do aquecimento global e como isso tem mudado. Porque eu acho que nunca teve neve, que assim, do jeito que nevou esses dias, né? De maneira significativa, sim, não. Mas mesmo em outras épocas, nós já tivemos fenômenos parecidos com esse, né? Que nós estamos tendo. Esse é um fenômeno. Nós estamos passando por um ano atípico, com uma influência muito grande do Laninha. Isso, os especialistas têm falado muito sobre isso, a gente tem acompanhado. Mas vamos esperar que no ano que vem venha o... Não tenha nem o Laninha e nem o Laninho, né? É. Torcer para o ano que vem está melhor, né? Porque esse ano agora os cafeicultores falaram que esse é um ano ruim para o café. Então, ano que vem é um ano bom. Tem esse negócio aí, né? Que um ano é ruim para o café, outro ano é bom. Para encerrar isso aí, a Yandra já deu o grito lá, mas é o seguinte, você tocou num assunto bom. Pode se preparar aí. Nós vamos ter alguns produtos que nós vamos ter um perrengue grande com eles aí, nesse ano e também nas próximas safras. Que é o caso do café. Nós estamos aqui na nossa região, nós estamos com o café todo queimado. A perda, que a quebra vai ser uma quebra muito grande. Isso, consequentemente, e aqui na nossa região nós temos municípios que pesam muito na produção nacional do café, que é o café do cerrado, que é o mais vendido no mundo hoje, é o café do cerrado. Então, nós temos esse problema aqui com o café. Isso vai fazer o preço do café. No Brasil, os estoques vão acabando, nós não temos produção, produção... E muitas plantas vão ter que ser substituídas ainda, né? E a produção do café é o seguinte, quando queimam a lavoura de café, você tem que arrancar aquilo e plantar de novo. São mais três anos. Então, não é um negócio assim que recupera de imediato. Então, nós vamos ter o preço do café subindo. Quem tem café e segurar café para vender no ano que vem, vai ganhar muito dinheiro, porque o café passa de mil reais fácil a saca. Já está próximo, vai passar de mil reais a saca. E outra coisa é o feijão, hein? Está todo mundo correndo no supermercado e tal para estocar feijão, porque o feijão, a produção desse ano queimou praticamente toda, principalmente no sul do país. Só prejuízo, né? Na região, no Paraná, na região, está tudo queimado. Pois é, Gui. Mas hoje a gente... Vamos embora, né? Não teve nem como a gente falar das Olimpíadas hoje, né? Como a gente tem falado. Semana que vem ainda dá tempo. Semana que vem a gente comenta e hoje tem música, né? Eu estou vendo você cantar a música aqui de um sertanejo universitário. Não, essa aí é forró. É forró? É? Você virou um meme aí, coisa aí. Vai tocar hoje no programa? Ou nada. Ah, achei que ia tocar com essas músicas mais atuais hoje no programa. Então, tá, Gui. E essa música, você está falando de uma música atual? É do João Gomes? É porque você não conhece, mas a música é velha. É velha? Ela só foi regravada? Ah, então tá. Então, vou nessa, Gui. Até semana que vem. Bom final de semana no Free. Você também. Até mais. Obrigada. Tchau.